Para responder a questão, observe a figura seguida. Está ali a figura, bonitinha para a gente. A figura acima apresenta um porta-lápis, que é formado por um cubo com aresta de 12. Então, o cubo tem aresta 12, do qual foi retirada uma parte cônica. Então, tem um cubo que eu tirei uma parte cônica. Nesse sentido, o volume do porta-lápis é... Cara, o volume do porta-lápis, o volume que eu quero, é o volume do cubo menos o volume do cone, correto? Porque ele falou que tem um cubo que foi tirado um cone, correto? Então, eu vou ter que achar o volume do cubo e diminuir o volume do cone. Sendo que o cubo, a sua aresta vale 12. E aqui, galera, eu preciso só disso daqui. Vou botar aqui, tá? Foi 90. Ou seja, a altura do cone é quanto? 12. Que é a aresta do cubo. Só que o raio do cone é 6. Ué, por que o raio é 6? Porque aqui isso tudo vale 12, que é a aresta, né? Logo, ali a metade vale 6, tudo bem? E aí ficou fácil. Vou achar o volume do cubo e diminuir o volume do cone. O volume do cubo é a aresta ao cubo. Então, o volume do cubo vai ficar 12 ao cubo, correto? Que é o lado ao cubo, aresta ao cubo. 12 ao cubo é 12 vezes 12 vezes 12, que dá 1728 centímetros cúbicos. Tudo bem? Agora, eu vou ter que achar o volume do cone para diminuir. O cone, galera, como é que é o volume do cone? A área da base vezes a altura sobre 3. Por quê? Se tem bico, divide por 3. Volume sempre é a área da base vezes a altura. Se tem bico, divide por 3. Como a base é um círculo, o volume vai ficar pi vezes o raio ao quadrado, vezes h, divididos por 3, né? Então, o volume do cone vai ser pi. Quanto vale pi? Gente, se a questão não deu, se preocupa no final. Faz com pi, que é melhor. Vezes o raio, que é 6 ao quadrado, vezes a altura, que é 12, divididos por 3. Tudo bem? 12 dividido por 3 dá 4. E aí, a pontinha que eu vou ter que fazer vai ser pi vezes 36 vezes 4, que dá 144 pi centímetros cúbicos. Daí, o volume que eu desejo é 1728 menos 144 pi centímetros cúbicos. Qual é a minha letra? Letra E. Marca o V da vitória. Simbora ser feliz.